A maior premiação Capiçaba de Publicidade e Propaganda se tornou o festival esse ano. E para comemorar o final do evento, a organização realizou a tradicional festa do Prêmio Colibri. Confere agora a matéria que nós gravamos. O tradicional Prêmio Colibri é realizado pela Sinafro, que é o sindicato das agências publicitárias do Espírito Santo. E esse ano tem uma novidade, pois o Prêmio se tornou o festival. E como é que funciona a premiação? Como é que vocês escolhem os finalistas e até então os ganhadores? Depois que as agências fizeram a inscrição das peças, nós selecionamos cada agência que indicou um representante para fazer o shortlist. E foi um momento de muita maturidade no mercado, para poder selecionar até mesmo as peças dos concorrentes. E após esse filtro, as peças foram colocadas no júri nacional, de grandes agências, muito representativo, que julgou. E hoje nós vamos conhecer essas preças, esses trabalhos premiados. Eu queria parabenizar o sindicato Sinafro por ter essa ousadia, essa coragem de ter feito um projeto totalmente inovador. E acho que a importância é porque ele valoriza a comunicação, ele valoriza o publicitário, ele valoriza o marqueteiro. E faz uma aproximação, gera um relacionamento entre o anunciante e as agências. Então acho que isso tudo, essa combinação, acaba agregando mais valor, acaba fazendo com que esse evento seja cada vez mais grandioso. E a publicidade passou por grandes transformações nesses últimos tempos? Olha, a publicidade vem evoluindo dia a dia, principalmente hoje com os meios digitais. Então vem trazendo uma transformação, uma integração, falando com públicos cada vez mais segmentados. E eventos como esse, acaba trazendo conteúdo também. Não só para o publicitário já experiente, mas também para esse publicitário que está chegando no mercado agora. E o vencedor da categoria Fornecedor do Prêmio Colibri foi Grafituza. E ao meu lado, o diretor da Grafituza, Romulo, qual a sensação e qual a importância de ganhar esse prêmio hoje? Olha, a gente apoia o Colibri, tem sete anos. E esse prêmio é importante com o reconhecimento do trabalho que foi feito, de como a gente trata os clientes, principalmente as agências, como a gente atende eles, como eles precisam de novidades. Para o ano que vem nós vamos trazendo duas máquinas novas para trazer novidades para eles. Ainda não posso falar de o que faz essas máquinas, mas vai ser uma coisa muito interessante para o mercado publicitário. Todo mundo diz que comunicação é simples, mas não é não. Tem uma química muito importante de levar o trabalho a sério, de conhecer o negócio do cliente. E a criatividade vem de um longo trabalho de transpiração, de dedicação, de imersão, com foco no cliente. Parabéns a todos os profissionais de publicidade e propaganda do Estado. O trabalho de vocês merece ser reconhecido e mostrado mais uma vez.